Fala pessoal, como vocês já sabem e foi divulgado pelo Globo Esporte, o Internacional recebeu uma proposta de 2 milhões de reais, não é de euros, 2 milhões de reais por Rodrigo Dourado. Essa proposta veio do San Luis, o time que hoje está o ex-atacante do Internacional Abel Hernandes. E Rodrigo Dourado é talvez, ao lado de Edenilson hoje, o jogador que mais divide a torcida colorada. Alguns o amam e acham que ele tem que ser titular do Internacional. Outros o detestam e querem vê-lo fora do Internacional. Mas eu acredito que a situação do Dourado tem que ser analisada muito friamente pela diretoria do Internacional. Porque nós temos dois pontos a serem analisados. Ponto 1, vende o jogador, mesmo que por um valor baixo, coloca dinheiro no bolso, mas deixa de contar com o jogador que hoje é titular do time de Mano Menezes. Ou ponto 2, mantém o jogador que hoje é titular de Mano Menezes, mas abre mão de receber qualquer valor por ele. Porque afinal, no final do ano, o contrato de Dourado acaba e ele sairá de graça. Então não é uma definição, não é uma situação tão simples assim de ser analisada. Bem ou mal, gostando ou não, hoje o Rodrigo Dourado é titular do treinador do Internacional. Ele voltou a ser titular do Inter com Mano Menezes. Então são duas situações que a diretoria colorada tem que analisar. 2 milhões de reais é um valor baixo? É. Para o nível do futebol atual, é um valor muito baixo. Para o nível das negociações atuais, é um valor muito baixo. Só que entra outra questão. O Internacional acredita que nessa próxima janela que abrirá, conseguirá mais do que 2 milhões de reais para o Rodrigo Dourado? Ou vai assumir a bronca, vai manter o jogador, saber que não vai ganhar mais um centavo com ele e deixar ele ser de graça no final do ano? São pontos a serem analisados. A coisa não é tão simples quanto as redes sociais gostam de pregar. Não é nem 8, nem 80. Estamos falando de dinheiro e que, como vocês sabem, e o boicote ocorrido nessa semana deixou ainda mais claro, é algo que está faltando ao Internacional neste momento. Então o Inter tem que decidir entre o fator técnico e o fator financeiro. Sinceramente, isso é uma opinião pessoal, não sou o dono da razão, mas eu venderia Rodrigo Dourado mesmo que fosse por um valor baixo de 2 milhões de reais. E eu sei que tu pode estar em casa discordando de mim, dizer que eu sou maluco, que o Dourado é titular e tudo bem. É direito de cada um. Discordâncias fazem parte de bons debates e ainda mais no meio do futebol. Mas por que eu digo isso? Porque, ao meu ver, Gabriel é um jogador melhor para a posição. É um jogador mais completo para a posição. É um jogador que dá mais mobilidade ao meio campo do Internacional. E, portanto, se Dourado for vendido, não apresenta uma grande queda técnica ao Internacional, porque, para mim, Gabriel é inclusive melhor na posição. E o Inter coloca, mesmo que pouco, mas coloca dinheiro no bolso. E o Inter pega, neste final de semana, um Bragantino em crise. Só que o Internacional também está em crise, agravada principalmente pelo boicote de seus jogadores nesta semana. E o Inter tem um importante, um provável importante desfalque para esta partida, que é a Alexandre Alemão, que, embora hoje seja a reserva do Internacional, é a primeira opção no banco de reservas. O alemão está recuperado de dores que sentia na coxa, mas ainda não está treinando normalmente. A tendência é que o jogador sequer viaje com o restante da delegação e seja desfalque para o Internacional. Num contexto geral, seria uma grande oportunidade para o Inter mostrar um bom futebol. Afinal, pega um Bragantino, que é sim um bom time, mas está em crise. Ficou em último lugar em seu grupo na Copa Libertadores da América. Teve protestos de torcedores e, inclusive, contra o Prachedes, ex-internacional. Mas, infelizmente, o momento do Inter também não é nada bom. Mas me diz aqui embaixo, tu venderia Rodrigo Dourado, mesmo que por um valor um pouco abaixo, ou tu acha que hoje ele é essencial no time de Mano Menezes? E qual o teu palpite para a partida entre Internacional e Bragantino? Deixe aqui embaixo no campo dos comentários. E também já te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, gosta de sempre estar muito bem informado sobre o Internacional, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e deixa o teu like, que ajuda bastante, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!